Oi, eu sou a doutora Luciana, odontóloga do SESC, e vim hoje conversar com vocês em relação às alterações na rotina e nos hábitos de saúde bucal das nossas crianças. Observamos que as nossas crianças estão acordando cada vez mais tarde, ficando muito tempo em frente às telhas, consumindo a cada dia mais, mais carboidratos, doces, chocolates e refrigerantes e fazendo menos a higienização bucal. E isso acarreta em prejuízos tanto à saúde geral como à saúde bucal dos nossos pequenos. A partir do momento que você estabelece uma redução em relação à saúde bucal, você faz com que haja uma proliferação de fungos, bactérias, vírus e isso tudo pode levar a doenças como cárie, doença gengival e outras patologias. Por isso é necessário que se estabeleça uma rotina de higienização bucal de no mínimo três vezes ao dia, certo? Principalmente das principais refeições e que haja o uso do fio dental, certo? Se possível, a gente também acrescente atividades ao ar livre, se possível, e também a adoção de uma dieta equilibrada. Por quê? Porque neste período de pandemia a saúde geral e a saúde bucal são essenciais. Essas são as minhas dicas neste período de pandemia. Obrigada.